Yasmin huh ah 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 da puta ah ur um babu hum 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 um ah E aí Ah Para ficar na casa dela, cara Ela tá sem rabo E aí Manda um beijo pro seu pai Olha a pai, cara Quer pegar a câmera Ela Ha 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 Brrr Brrr Brrrr Boneca cia Uh Uh Um 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 Obrigado.